Bom dia, aqui que vos fala, irmão Alex, esse é o servido por nome de Dois Sinal. Vou fazer ele aqui um pouco, para arejar um pouco, a cabeça ainda está com uns canhãozinhos, mas vou fazer ele para arejar aqui um pouco, esperei dele cair umas penas, como ele vai se comportar depois da medicação, mas até agora não caiu nenhuma pena. Já está com a cabeça com uns canhãozinhos, às vezes a gente pega uma ave para andar, as pessoas pensam que a gente está andando, mas aqui é só para arejar um pouco, peguei esse passarinho muito debilitado na casa do ex-donos dele, passou 10 anos na mão do dono, está comigo por aqui, estou aqui para arejar um pouco, bom dia, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?